Música Misturei o ingrediente na minha receita Fiz detergente clear Em minutos vem comigo Meus amores que hoje eu vou passar uma forma Fácil e rápida de fazer O detergente clear Você vai fazer e vai limpar Tudo na sua casa Gastando pouquíssimo Gente do céu Tá aqui a receita maravilhosa Olha esse glicerinado Olha o meu usudo Ai José A receita já tá aqui Eu vou passar um passo a passo incrível pra vocês Olha isso aqui Fabônia Era isso que eu tava esperando Meus amores Olha aqui Muito fácil Prático E rápido de se fazer Tudo num galãozinho de 3 litros Mas onde tá começando a receita Eu peço a você que entrou no canal Ainda não conhecia esse canal Peço a você que se inscreva Ativa o sininho Pois a gente tem vídeo novo todo dia pra vocês Tem um membro também Quer se tornar membro? Clica aí Vai descobrir que tem benefício E você se tornar membro do canal E tá com a nova ferramenta Valeu demais Clica no valeu demais E já fortalece o canal Corre meus amores Pega o seu óleo de fritura Sem gordura animal Que seja óleo novo Vem comer Bora aqui pro passo a passo Já separei todos os ingredientes Meus amores Tá aqui o nosso galãozinho A jarrinha aqui Eu tenho 150ml de água fria Aqui eu tenho 2 colheres de sopa Soda-cocha 96% a 99% São equivalentes a 50 gramas Se for líquida 50ml Vai entrar diretamente no óleo E não entra água Tá bom? E as outras porcentagens Vai tá aí na descrição Pra vocês as quantidades Lá, Vânia, quanto eu vou usar? Se for 96% a 99% 50ml Na descrição vai tá lá 75ml dá 60%, 70% E 100ml dá 50%, tá bom? Se for em líquida Em escama, da mesma forma 50 gramas, 96% Gente, 50 gramas, 96% a 99%, tá bom? 75 gramas, 60%, 70% E 100 gramas a 50%, tá bom? Em colheres de sopa Aqui 96% a 99% São 2 colheres de sopa Que são equivalentes a 50 gramas Então tá certinho na descrição Vocês corram lá e vejam Já tá aqui, gente A água tá morna Vamos colocar soda A gente deixa tudo escrito lá Viu, meus amores? Só prestar atenção O pulo do gato aqui É essa água morna, ó Ela vai dissolver qualquer soda Rapidinho Ela chega febre Olha isso Dissolveu Ó, luva, máscara e óculos, viu? Certinho aqui Olha isso Esquenta bastante Agora Vamos reciclar Tô aqui, gente Com 200ml de óleo De fritura Sem gordura animal Se for novo Tá bom? Fica melhor ainda Aqui a gente vai reciclar Vocês viram que tá bem amarelo Foi usado Só que eu coei bem, viu? Bem coadinho Olha isso Olha isso Chegou Barulhinha, barulheira A esposa abri E fechando o portão Viu, gente? Agora 150ml de álcool Que é o etanol Pode ser 70% Acima Já mexe Já mexeu Já mexeu Parulho Gan Bart Boa Vai De brílara A joined Boa 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 Olha isso Apresentou a saponificação Ele escureceu Olha isso Olha o ponto Olha o ponto de vela Gente, como ele está Olha isso aqui Eu coloquei tudo quente Isso aqui é perfeito Olha só a soda fraca Olha isso Lavanha do céu Se você colocar água morna O óleo morno Na hora que coloca o álcool Olha isso aqui Então ele apresenta Saponificação sozinho Olha que maravilha Não tem como dar errado Pode ser qualquer soda fraca Que vocês tiverem Vai ocorrer Olha que maravilha O que a gente vai fazer agora Estou aqui com a nossa água fria Dois litros aqui Eu vou pegar outra cabinha de concha Vocês viram aqui É perfeito É perfeito, meus amores Perfeito Olha aqui Aqui já até Não pinga mais Agora o que eu vou fazer Aqui é água fria Eu vou pegar o cabinho Vamos virar aqui Para vocês pegarem bonitinho Bem de pertinho Olha lá A espuma, gente Aqui levantou Vou levantar de novo Olha o ponto de vela Qualquer marca de soda Olha, gente Olha isso aqui Vai cair, vai cair, vai cair Vamos ver Olha Vamos virar Aqui já está querendo Endolecer E aqui vai ser líquido Para despejar Aqui não pode dar pasta Viu? Tem que ficar no ponto de vela E aqui vai ser líquido Ó Viu? 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 Foi tudo Mexe bem Gente, já está melzudo Vocês viram a cor Que está bem amarelinho Porque o óleo Tem de freituras Ó O que a gente vai colocar agora? Eu estou com 300ml de água sanitária Viu? Pode ser água sanitária normal Esse aqui é com cloro Olha que qualificada Que dá, gente Sem falar que vai deixar ele poderoso Viu? Então, 2 litros de água Com 300ml Da água sanitária com cloro Porque conta Vou pegar mais água aqui Vamos ver se vai mais 300ml de água Para completar Agora é só completar Só que esses galãozinhos do mercado Gente, ele vem aqui nessa marca Foi 300ml de água Foi 300ml Eu vou mais fininha Vamos completar Nós queremos na boca Porque conta com os ingredientes também Viu? Olha Que maravilha Sei que muitos vão perguntar Manda, se eu usar em roupas coloridas Vai manchar? Não vai Viu? Olha A gente coloca E abaixo Vamos colocar só mais um pouquinho Olha, gente Do céu Olha esse glicerinado Perfeição O barulheiro é meu esposo Viu, gente Abrindo e batendo Portão Tentou Vem recorrendo Frouxo Pronto Olha que maravilha Olha o tanto que Clarificou, gente E gastando pouco Nessa Agora A gente precisa Deixar dar uma descansada Viu? Eu vou deixar ele passar Uma noite aqui E volto com vocês Porque aqui, gente Vai poder fazer Todo tipo de limpeza Pesada Que vocês quiserem Tá bom? Aquelas roupas Que tá só o barro Deu livre Isso aqui vai ser sonho Vou deixar o descanso E volto com vocês Gente Voltando aqui Com a nossa receita Após uma noite De descanso Gente Do céu Tô apaixonada Com o resultado E esse detergente Clear Ficou Luz puro É o que a gente queria E dá pra usar Viu? De imediato Falar Mãe Se eu quiser Lavar o banheiro Sim Por quê? Vai lavar com a luvinha Agora se for louça Gente Pode lavar também Mas deixa o descanso De oito dias Viu? Agora limpeza pesada Que você vai esfregar Com a vassoura Com o rodinho Pode somber na água E usar Vai lavar as paredes Do banheiro Onde você vai usar a luvinha Também Agora louça Eu já recomendo Oito dias Eu vou mostrar o caimento Pra vocês Gente do céu Olha aqui a jarrinha Transparente Só pra vocês sentirem Esse problema Bom Olha isso Olha que luxo Meu Deus Gente pode usar em tudo Viu? Palavânia Tudo Tudo que vocês quiserem For usar em roupas coloridas Vai dissolver na água Não vai remover a cor da peça Não Olha que lindo Então vocês podem ficar tranquilos Vou voltar aqui pro galão Pra vocês verem Se quiser vender também Pode vender já diretamente No galãozinho Ó Olha que bonito Ele tá tão melzudo Que eu vou pegar uma espátula Pra rapar o resto Que tá aqui Senão eu não consigo Só um minuto Colocar o restante aqui Olha que abaixo que deu Vamos pegar o resto Pra gente fazer o teste Só com um pouquinho Porque ele tá espumando Até a décima terceira geração Ó Olha esse mel Gente Vamos pegar o resto Ó E não vai dar baba Não vai dar gosma Não vai dar nada Viu? Palavânia vai ficar babento Não Não entrou gordura animal Né? Agora se entrar gordura animal Fica babento Só a gosma Gordura animal Gente Não é recomendado Pra sabão líquido Nem detergente Nada Viu? Ele é recomendado Pra sabão em barra Eu vou passar um paninho Passar um papelzinho Que caiu um pouquinho Aqui Pessoa perfeccionista Gente Nem eu dou conta De mim Olha aqui Agora É um testezinho Mas antes de estar fazendo o teste Eu quero falar pra vocês O canal Bônica Dicas Caseiras No momento Tá com quatro aportilos Aí Caso vocês queiram Adquirir Gente A primeira postila Que tá passando na tela É com soda Com dez grandes receitas De sabões Detergentes Maravilhosos Que dá pra sua economia E pra vender A primeira Gente A primeira postila Com soda A segunda É sem soda É sem soda Com vinte receitas Variadas A cada cinco Variadas Perfeitas A terceira postila É sem soda Também Perfeita Com receitas Exclusivas Todas variadas E a quarta E a quarta Só de sabões Em barras Vinte receitas Aí vocês podem cuidar De tudo Falar Ah Vânia Eu vou cuidar De todo tipo De limpeza Aqui Pode Olha isso Nem ativei nada Olha a espuma Subindo Então vocês vão limpar Onde quiser Olha isso Dá aqui pra derramar Gente É dez vezes mais Esse aqui é espuma É um pouquinho Que vocês colocarem Já pensou Esse aqui já daria Pra esfregar O box do banheiro Pra lavar a parede Do banheiro O chão do banheiro Que eu costumo Usar essas buchas Pra esfregar Viu Olha isso Você vai aqui No rejunte Tá aqui a nossa parede Só que o nosso estúdio Aqui tá lindo Não tem sujeira Como que a gente vai deixar Né gente A gente mexe Com produto de limpeza Jamais Uma parede dessa Nada Suponhamos Que lá Lá banha Lá banha Todo mundo E aqui mofou Esse rejunte aqui Você vai passar E aqui gente Vou passar aqui Pra vocês verem Aqui É um revestimento Não é papel de parede Tem gente Que haja Vamos ver Isso aí na parede Não é É um revestimento Efeito papel de parede Viu Tô passando aqui Olha a espuma Que tá aqui Olha isso Então ele tem Essas cores maravilhosas Vai remover a cor Vai remover a cor da parede Não vai Porque tem a sanitária Aqui gente Vocês viram aí Ó A espumela que tá lá Olha isso Vou puxar aqui o galão Ó Vai tirar aqui Da pedra Que aqui tudo é granito O nosso estúdio É todo nesse granito Aqui claro Pra quê Pra poder As imagens Aflorar na tela Pra vocês Então Intuito Olha isso Olha aqui Do nosso estúdio É esse Viu o aparelho Ele agora Só passar um paninho Não tem problema Gente do céu Espuma A gente vai terminar Com essa espumeira Aqui ó Eu não vou lavar não Olha isso Gente que maravilha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gente Dá muito like Compartilha Faça com que a receita Chegue mais pessoas Que possam fazer Pra venda Gente Se for vender aqui Eu venderia aqui Por uns 20 reais Porque do mercado Não vai vim Pai igual isso E tá 30, 40 reais Um galãozinho Tá bom Tchau meus amores Mas fiquem com Deus